Fala galera! Charapina! Olha, eu tô aqui da cozinha do meu amigo Renato Bate! É! Ele é um dos instrutores aqui do ING, Instituto Gourmet. E ele falou assim, vai lá mano, pra nós fazer um negócio pra comer, velho, que eu vou te ensinar. Eu falei, uau! Ô Renato! É, é o nosso famoso Renato Bate, cara! É, segue nas redes sociais aí, vai vendo porque o cara é fera, meu! Meu, eu entrei na sua rede social, o que que é aquela escultura? Aquele é um bolo? Tudo bolo! Tudo de comer! Nossa, cara! Olha só as esculturas que ele faz! Roda aí! E hoje nós vamos fazer o que Renato? Hoje a gente vai fazer algo que qualquer um pode fazer em casa, um brownie. Você sabe o que é um brownie? Não! Eu vou pedir pro Natão contar a história do brownie. Como é que é a história do brownie? Sim! Eu vou explicar. Brownie, quando o mundo aí só quer falar inglês, né? Se você está aprendendo na escola. Brownie! Brownie vem de marrom. Então, brownie é um bolo de chocolate marrom. Brownie! Acontece que esse brownie eram duas irmãs que faziam isso há muitos anos, essa é a história do brownie, tá? Elas faziam um bolo de chocolate muito gostoso, que era servido quente. E era feito com chocolate derretido, chocolate de verdade, tá? Não é qualquer tanqueira não. E aí um dia elas esqueceram o fermento, e aí o que elas fizeram? Fizeram um bolinho, ficou parecendo meio cru, aí elas assaram um pouquinho mais, ficou macio, ficou gostoso. Serviram com uma bola de sorvete e virou um doce super famoso, super confeituado. Então hoje a gente vai repetir o processo. Brownie pode comer quente, pode comer frio, pode comer com sorvete, pode comer no escuro, pode comer na sala de aula. Rato pode comer, rato pode comer. Rato pode comer, eu vim aqui só pra comer. Muito bom, vamos fazer o brownie então. O que que precisa pra fazer o brownie, Renata? Eu acho que eu preciso de mais um ajudante. Mais um ajudante? É, Clementa, chega aí, Renata. Chega aí. Brownie precisa primeiro. Primeiro. Chocolate e manteiga. Chocolate e manteiga. Quanto de chocolate e quanto de manteiga? Ó, aqui eu tenho 150 gramas de chocolate, esse é o meio amargo, tá? Porque o brownie já tem bastante açúcar e a gente não quer ele muito doce. E a gente tem 50 gramas de manteiga. O que que a gente vai fazer? A gente vai pôr um minutinho nos dois micro-ondas pra derreter. Bom, já derreti manteiga, já derreti chocolate. Ó que delícia. Vamos lá, manteiga. Não tem muito segredo, tá? Chocolate derretido. Cuidado aí, Renata. Cuidado aí, Renata. Que você tem um... Ovo. Malonsório. Brown sugar. Açúcar mascado. Açúcar mascado. Vamos pôr numa peneirinha. Porque pode ser que tenha um pé aqui de xaropim, ó. Cacau. Pode jogar. Só aí. Mistura. A cada item que você vai pôr uma peneirinha. A gente adiciona, a gente mistura de ovo. Até ficar... Não pode jogar tudo e misturar de uma vez, porque aí vai ficar um monte de pelota. Ó, pessoal. Sempre que vocês forem usar farinha, põe aqui ó, na peneirinha. Peneirinha. Olha que beleza. Olha o porinho, vem. Nossa, mexe aí, Renata. Chegou a hora que eu mais queria colocar no forno esse negócio aqui. O que que é isso aí, professor? Ó, vamos lá. Forma mais fácil de fazer. Em vez de você passar manteiga, passar farinha, a gente não teve um mal cuidadinho, Rebeca, pra puxar toda a farinha pra não deixar nenhum pedacinho? Aí a gente põe manteiga, põe farinha e sai um grau de cheio de farinha de fora. Cheio de farinha. Então, ó, uma peneirinha baratinha, em qualquer lugar que tem, em qualquer lugar que no Brasil vocês vão achar aí. Se não tiver, não pode fazer farinha. Então, o que você pode usar? Pode fazer a toalha. Mas vamos usar a peneirinha. Então, ó. Ótimo. Eu tenho aqui minha forminha de bolo no glazed, mas pode ser qualquer forma que vocês tiverem. Pega aqui mais ou menos o tamanho da forma. Nossa, nossa. E ó. Ó. Vamos lá, vamos aí você consegue. E com a mão, marca isso dele. Joga lá no meio da forma. Deixa ele cair lá. Porque assim que ele esquentar, ele sozinho vai escorrer. Fiz? Ó. Vamos começar aqui que o doce de leite ela vai pôr a Nutella. Eu vou usar meu dedo. Eu lambi, mas eu lavei faz umas três semanas. Tá tudo bem. Ó. Põe só um pouquinho do doce de leite ou da Nutella. O que vocês acham, vai ficar bom? Tá tudo bem. Nossa, põe no furo do que eu tô fazendo. Vamos lá, topo. A pergunta que não quer calar. Cadê o doce que não apareceu aqui ainda? A mesa tá vazia já. Já lavamos tudo e o doce não apareceu. É isso aí. Tirei o meu primeiro. Agora vamos fazer outra remédia, tá? Ó. Você quer pegar uma coisa? Calma, ó. Olha só a coxinha do papel. Vou cortar aqui no meio. Vou cortar todo ele. Pessoal, espera ele esfriar um pouco pra cortar, senão ele vai desmontar, tá? Mas se vocês estiverem em pressa, já cortem assim mesmo. Vocês vão comer assim mesmo. Ele tá desmontando. Pois ó. É puro clima. É muito climoso. Olha que delícia. Rapaz. E você, na sua casa, aprendeu a fazer? Aprendeu a fazer brownie? Se não aprendeu, siga o Renato Bate nas redes sociais que ele te ensina. E a Tatu Bate nas redes sociais isso mesmo. Ate caramba. A eling física. Ahn. Ahn.